Essas casas vão custar pra gente 6 bi! Eu coloco no papel 10 bi! Salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao meu canal! Eu sou André Catellanos, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora! A gente tem diversão pra todas as idades! E hoje tem comédia! O Candidato Sincero! Se inscreve aí! Brincador! Boa noite, eleitores e eleitoras da nossa querida cidade! Eu sou João Mensalão, o Candidato Sincero! Eu vou ler, eu coloquei meus projetos aqui, porque eu não tô mais de idade pra decorar! Cabeça já não ajuda mais! E eu não vou ficar com ponto, ninguém me falando nada pra eu repetir! Por que eu não sou papagalho? Eu vou me apresentar! O meu nome é João Mensalão, porque eu tive uns probleminhas lá naquela história de Mensalão, lembra? Eu faturei um bi com aquele esqueminha, mas eu já paguei! Eu fiquei três meses preso! Tá certo que não era tão ruim assim? Tinha comida boa, ar-condicionado, confesso por você, tinha até massagista! Tem amigo que ganhou muito mais que eu e não ficou um dia preso! Depois eu fiquei mais uns seis meses com a tornozeleira, mas deu tudo certo! Eu vou começar a falar pra vocês as minhas propostas, os meus projetos, que são muito importantes! Tanto pra você, quanto pra mim também! Primeiramente, meu amigo, minha amiga, eleitor, eleitora, primeiramente eu vou fazer pra você aqui na nossa cidade querida 200 mil casas populares! É isso mesmo! 200 mil casas populares! Essas casas vão custar pra gente 6 bi! Eu coloco no papel 10 bi e divido uma fatia com a construtora! Você ganha com a sua casinha e eu ganho também! Esse dinheiro vai me servir pra minhas propinas! A gente tem que ter dinheiro na manga! Senão, se a gente não tiver, não consegue aprovar projeto nenhum! Isso é coisa de político brasileiro! Vou fazer pra você, meu querido eleitor, minha querida eleitora, o Bolsa Final de Semana! Eu vou dar pra cada família 700 real por mês! Pra você poder fazer teu churrafinho fim de semana, tomar tua cervejinha! E esse projeto vai custar pra gente 1 bi! Eu coloco no papel 2 bi! Eu vou contar pra você aqui o que eu preciso fazer com essa diferença! Porque às vezes vocês ficam aí, vocês acham que a gente tá querendo muito dinheiro, mas a gente tem muito gasto! Nesse tempo todo de política, eu comprei muita coisa! E essas coisas dão um gasto mensal que vocês que não têm, não têm noção! Olha só! Eu tenho casa em Miami, eu tenho casa em Orlando, eu tenho casa em Nova York, eu tenho casa em Paris, eu tenho casa em Dubai, aqui no Brasil tem também casa de veraneio em Campos do Jordão, tem casa na Riviera de São Lourenço, Então é pra isso que eu vou fazer esse projetinho! E essa diferença fica pra mim! Funciona assim! Você me ajuda, eu te ajudo! Vou fazer também o auxílio criança! Todo dezembro você vai receber 1.200 reais por filho! Pra você poder comprar aquele smartphone que ele fica te pedindo, pra ele ficar ocupado lá e parar de torrar tuas paciências! Esse projetinho vai me custar 200 milhões por ano! A diferença que eu vou colocar de 500, eu vou contar pra você! Eu tenho um jatinho, coisa, coisa pequena, um jatinho de 20 lugares, Mas minha esposa fica voando pra lá e pra cá com ele, me dá um custo danado! Então se precisa me ajudar a manter meu jatinho! Tem, 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 tem uns 3 iates também! Se sobrar alguma coisa aqui, a gente põe pra pagar a despesa dos iates! Vou contar aqui mais pra você! Carro importado! Em casa a gente gosta um pouco de variar! Tem mais de 30 carros importados! Os meus, o meu é simplesinho, eu só tenho um Jaguar 2018 e uma Mercedes 2019! Mas meu filho, minha filha, eles gostam de andar de Ferrari, de Lamborghini! Então aqui ó, a gente inventa mais algum benefício pra me ajudar na manutenção desses carros! Que dá um custo que você não imagina, viu? Então se vocês precisarem de algum benefício, vocês falam pra nós lá que nós inventamos mais um benefício! Ajuda vocês e ajuda eu também! Eu vou fazer também, refazer o asfalto da cidade toda! Eu amo asfalto! Eu tenho amizade com os empreiteiros, a gente sobe um pouquinho o valor desse asfalto! E aí com esse dinheiro, com essa diferença, essa diferença é muito importante! Eu tenho que ajudar meus filhos! Meus filhos são novinhos, ainda não estão em idade de trabalhar! Meu filho tem só 35 anos e minha filha tem 27! Então a diferença do asfalto é pra manter eles e se sobrar alguma coisa aqui, a gente põe boi no pasto! Hoje eu tenho 8 fazendas cheias de boi! Boi é fácil de vender! Eu tenho amigo aí que tem frigorífico! Então não é nada difícil! Agora meus amigos e minhas amigas, eleitores e eleitoras! Eu preciso muito, muito do seu voto! Eu tenho um sonho! Uma realização pessoal que eu quero fazer! E você precisa me ajudar me colocando pra prefeita da nossa querida cidade! O meu sonho, eu vou abrir meu coração e eu vou contar pra vocês! Eu tenho vontade de fazer um hotel 8 estrelas em Dubai! Mas Dubai, o metro quadrado de terra é caro até pra deputado! Lá é coisa de shake! Então me ajude, por favor! Não esqueça de me dar o seu voto! Eu tô sendo sincero com você! Ah, se você ainda tá na dúvida, se votou em mim ou não, passa no meu comitê, conversa com meus consultores de venda, ah, desculpa, com meus cabos eleitorais! Eles vão estar disponibilizando 500 reais por homem pra dar o voto em mim! Aí você pode beber cachaça, passar na casa das primas e pra mulher! Mulher é coisa séria, então nós vamos dar mil reais pra cada mulher! E é isso aí! Não se esqueça, dia 15 de novembro, vote no João Mensalão! Meu número é 171! Pra prefeito João Mensalão, o amigo do povão!